Trabalhando de uma forma integrada, consegue desmantelar uma quadrilha, não é uma quadrilha que matou um policial, mas que matou um cidadão, porque antes do cara ser polícia, ele é cidadão, e que vinha agindo numa região provocando terror, até a mulher do cara está envolvida, uma quadrilha perigosíssima, um cara que mata daquele jeito, um policial do jeito que ele matou, e covarde, com um tiro pelas costas. No dia em que eu vi a imagem, falei, esse rapaz vai morrer, porque o tiro, a gente percebeu ele metendo bala pelas costas no investigador, que aliás era um ótimo investigador, na verdade, na frente da mulher, e o rapaz morreu com um herói, ele agiu num momento certo, em que ele percebeu que o cara ia atacar e podia ferir a mulher dele, podia ferir uma outra senhora que passava aí, uma outra pessoa do outro lado da rua, carros passando, o menino morreu com um herói, o investigador, e a polícia botou todo mundo na cadeia, doutor Arthur. Exatamente, Daternes, esse trágico assassinato, essa execução do policial Paulo, que é um policial que havia trabalhado naquela noite, e no momento em que foi vítima, estava esperando a mulher dele sair do trabalho, foi abordado, teve a janela de oportunidade para reagir, e optou por não agir para preservar outras pessoas, qualquer efeito colateral, e infelizmente foi executado porque foi cauteloso. Então, a gente tem que deixar bem claro isso. A partir daquele dia, o DECAP, já que registrou a ocorrência, iniciou as investigações, decorrente dessa investigação, um indivíduo foi preso, Wallace, outros departamentos também entraram na investigação, o DEIC, com a primeira delegacia do patrimônio, de roubos e latrocínios, o DENARC, que era o departamento do policial, bem como o DOPE, através da divisão de sequestros, com suas ferramentas de investigação. No decorrer da investigação, diversos indivíduos foram identificados, esses quatro de hoje, a autoridade policial representou pela prisão temporária dos indivíduos, nessa data foi cumprida essa prisão, e os quatro indivíduos foram presos, o Gustavo, a Pâmela e os outros dois também, que tiveram participação ativa nessa morte do policial. Tem mais alguém da quadrilha para ser preso? Uma quadrilha perigosa que agia na região onde o policial foi morto, em plena luz do dia, no meio da tarde. Tem mais alguém para ser preso, Arthur? Ou a quadrilha inteira já está na cadeia? Num primeiro momento... Num primeiro momento, esses cinco indivíduos são os participantes ativos do crime. O que não descarta de posteriores diligências incluir novos delinquentes também nessa quadrilha. O cara já tinha matado alguém, Arthur? Atena, nós ainda não temos a certeza se ele tinha matado alguém, mas nós temos a certeza de diversos crimes praticados por ele, inclusive na data de ontem, a enteada dele, numa conversa informal, disse que ele saiu para roubar, efetou três roubos, inclusive tendo atirado em duas das vítimas. Ainda estamos tentando localizar essas vítimas, por isso fica aqui nosso apelo, se alguma vítima sofreu alguma tentativa de roubo, inclusive com disparo de arma de fogo, que vá até uma delegacia, que vem até o DEIC, para efetuar essa ocorrência, para que possamos investigar também. Mas diversos outros crimes são atribuídos a esse indivíduo, que é extremamente perigoso e foi ré, eu confesso, no caso do Paulo Henrique. Bom, no caso da Baixada Santista, sobre a busca pelo corpo ou pelo soldado Lucan Gerami, era um cemitério clandestino mesmo, na primeira informação que a polícia recebeu. Então, como se ficava num cemitério, vários corpos foram encontrados. Primeiro que é importante você identificar esses corpos, porque são pessoas que foram enterradas ali ao léu, julgadas pelo Tribunal do Crime, que só tem pena de morte, e foram enterradas ali. Portanto, há satisfação a família de quem está desaparecido. Não é verdade? Agora, surgiu uma informação que o Lucas deu, que talvez, não sei se foi o Lucas que deu, o Garrafa que me falou aqui, talvez um dos corpos que já tenha sido desenterrado, pode ser do soldado. Isso procede ou não, Arthur? Até agora, nada que indique que o corpo dele foi encontrado. Nós não podemos ter afirmações conclusivas, né? Nós somos técnicos, temos que trabalhar exatamente com as investigações, com as perícias, com a necessidade dos exames no Instituto de Criminalística, IML, para que a gente possa afirmar. Obviamente, nenhuma hipótese é descartada, mas a gente tem que ser conclusivo com algum parecer técnico. Então, não podemos nos precipitar e dizer se pode ser ou não. Obviamente que os exames serão feitos e a gente vai poder ter essa certeza. Como é que a polícia tratou até agora o sequestro desse rapaz? Um ataque direto ao Estado, um crime organizado atacando o Estado, porque atacou um agente de segurança, que foi isso? Foi. Mas é um fato isolado ou você acredita que pelo fato de ter sido suspensa a operação que estava sendo realizada lá na Baixada? Ou pelo menos desinflada, né? Porque muita gente chiou, muita gente que adora defender bandidos, chiou para tirar a policial de lá, porque a polícia estava matando demais e tal. Eu até falei, porque aqui não divulgam quantos bandidos mataram, quantos cidadãos de bem nesse mesmo período aí, que a polícia, na maioria dos embates, segundo a polícia, embates de tiroteios legais contra indivíduos que atiraram na polícia primeiro e a polícia revidou, né? Então, tinha muita gente, até a ONU se meteu aí pedindo para tirar policiais de lá. Como é que vocês encararam o fato do Luca estar naquele lugar, ter sido morto? Foi um ataque direto ao Estado? Tem possibilidade dessa operação ser retomada da forma que estava? Porque até agora os policiais, cerca de 250 desceram num primeiro momento, mas vão e voltam, né? Não tem probabilidade a tal de operação escudo que vem sendo realizada no Estado inteiro. Mas tem probabilidade de uma concentração maior de policiais de novo lá na Baixada Santista por causa do caso do Luca Gerame, ou não, Arthur? A primeira pergunta, nós julgamos que o fato tenha sido isolado, foi um fato isolado, de um policial que estava de folga, estava num local determinado, um local perigoso, conhecidamente por alguns crimes, e os indivíduos que o identificaram como policial o levaram a um determinado lugar, que não sabemos qual ainda, e provavelmente o executaram. Não temos a certeza, não temos o corpo, gostaria muito de encontrá-lo em algum cativeiro ou em algum lugar, mas diante do decorrer do tempo, cremos que infelizmente ele tenha falecido e sido executado por ser policial, mas um fato isolado. Nós vamos seguir a diretriz da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil e a Polícia Militar estão trabalhando conjuntamente, como sempre, para que a gente possa identificar o autor desse crime, mais autores desse crime, e, se possível, ou achar o policial vivo ou, infelizmente, o corpo, mas dar uma resposta à sociedade. Foi anteontem que vocês tiveram uma reunião aqui no Palácio dos Bandeirantes em que ficou definido que um grupo seria formado para se estudar a participação que foi proposta da Polícia Militar, talvez entrar no terreno de operações da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. Mas, pelo que eu entendi, por enquanto, tudo continua do jeito que está, né? A Polícia Militar com patrulhamento ostensivo, porque precisa mesmo, né? Não só a cidade de São Paulo, mas o Estado e o Brasil inteiro estão sob ataque de bandidos o dia todo e a Polícia Militar é expert nessa proteção e patrulhamento da cidade, como a Polícia Civil. É fantástica a investigação e trabalho de Polícia Judiciária. Por enquanto, tudo continua do mesmo jeito que está, não muda nada, né, Arthur? Nada muda, Datena. Muita falácia. As operações pretéritas entre Polícia Civil e Polícia Militar ocorreram de forma harmoniosa e vitorosa. Também, hoje, ocorrendo essa operação na Baixada Santista e operações futuras já marcadas entre Polícia Civil e Polícia Militar, cada qual dentro da sua atribuição em total harmonia. A gente tem somente um inimigo, o criminoso. Enquanto houver crime organizado, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Técnico-Científica, sob a diretriz do nosso Secretário de Segurança, do nosso Governador, trabalhará em conjunto para elucidarmos os seus. É aquilo que eu falei, né? Esse negócio de briga entre polícia só favorece bandido e arrebenta com o cidadão. Já está sendo morto pela rua todo dia, né? Se fala em letalidade policial, eu digo sempre que a letalidade marginal não para nunca. Eles matam mesmo só para ver o buraco de bala. Eu já disse. Esses caras não precisam de serem protegidos pela imprensa, não precisam de serem protegidos por rede social. Bandido tem que pagar pela pena que comete de acordo com o crime que comete. E se for perigoso, não pode sair da cadeia em hipótese nenhuma. Não é em saída temporária, não. Nem em progressão de pena tem que pagar pelo crime, literalmente. Às vezes, depois de cumprir pena, ainda tem que se fazer exame criminológico para saber se o indivíduo tem condição, pelo grau de letalidade que ele tem, de trafegar pelas ruas. Essa é a minha modesta opinião. Então, que as polícias fiquem trabalhando cada uma no seu quadrado, fazendo muito bem o papel que vem fazendo, melhorando, inclusive, a questão de patrulhamento, investigação, porque tem muito bandido na rua. Muito bandido. Mas bandido demais e matando demais de uma maneira brutal e inaceitável é um ataque direto contra o Estado de Direito estabelecido nesse país. Arthur, mais alguma coisa para colocar ou não? Então, Letra, quem vem efetuando essas falácias, com certeza, estão do lado do crime organizado, porque não existe qualquer tipo de desorganização. Existe uma diretriz vertical entre o governador, o secretário de segurança e as polícias para a atuação do crime organizado, com investimentos vultuosos na polícia civil, na polícia militar, na polícia técnico-científica, para que os policiais tenham mais condições de trabalhar, inclusive com concursos já em andamento, agora estaremos nomeando mais de 3.500 policiais. Então, tudo continua como no nosso primeiro dia de gestão. Tá bom. Obrigado, então, doutor Arthur, delegado geral. Daqui a pouco eu falo com o Nico, se tiver condição de falar com o Nico, eu já falo em seguida com o Nico, que a gente ia entrevistar primeiro o Nico. O Nico é um cara muito legal, gente muito boa. Você viu que imediatamente ele passou o fone para o nosso amigo Arthur, que é delegado geral. o Nico, inclusive, é um cara muito respeitoso. Eu já falo com o Nico na sequência, se assim ele quiser. Já vou dar uma matéria e volto a falar com o Nico. eu já falo 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 com o Nico.